Recopela a posse de bola, Tauã. Lançamento para o ataque. Olha a Chape chegando, vai pintar o gol! Gol! É da Chape! Chape! Chape, camisa 7! Recebeu o lançamento em profundidade, limpou a marcação, tirou o marcador Guinho da jogada, finalizou firme e forte para o fundo da rede. Para o fundo do gol, coloca a Chape na frente. D'Artora na bola, é ele contra o Rodrigo. Autorizado, correu, bateu direto! Gol! É do Grêmio! É tricolor! É do Imortal! Na cobrança do D'Artora, bola no canto, goleiro no outro. O Rodrigo escolheu o canto direito, a bola morre no canto esquerdo. Bola para o gol, bola na rede. E empata o jogo! Tudo igual na decisão da Copa do Brasil! Tudo igual na decisão da Copa do Brasil! 2 mil e... Aí o Grêmio! O chute para o gol! O chute para o gol! É do Grêmio! Bola para a rede, bola para o gol! Diego! Diego! Camisa 4! Você conferiu aí no replay o chute. Forte e o pênalti. Que Marcelo Fattori vai fazer a cobrança. Tem a chance do empate. Marcelo Fattori. Autorizado, correu, bateu... Pro gol! Gol! Da Chape! Marcelo Fattori converte o pênalti. Com frieza e tranquilidade. Bateu bem no canto baixo do goleiro risco. No canto direito. Empatando o jogo. Deixando tudo igual na decisão. Para colocar fogo na decisão. Articulação. Inverta a jogada. Da direita para a esquerda. Vem trabalhando a jogada. Tenta fugir da marcação. Aí a batida para o gol! 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 Do Grêmio! Na jogada bem trabalhada. Andi chegou batendo. Enchendo o pé. Metendo a bola para o fundo do gol. A bola toca na rede pela terceira vez. Andi! Camisa 17. É bola na rede. Para a alegria do torcedor tricolor. O Grêmio estourou o limite de faltas. E vem a Chape na chegada. O chute para o gol! Gol! É da Chape! Jeff! Jeff! Jeff na raça. Ele entrou, ingressou na área. Fuzilou com a perna esquerda. A bola passa entre as pernas do goleiro risco. E balança a rede. O levantamento. Quando... Apita o árbitro! Final de jogo! O título da Copa do Brasil 2020 será disputado no chute. Para ter ainda mais emoção. Emoções! Aí o Grêmio. Parte para a primeira cobrança. Para o gol! Dico manda para o fundo da rede. Para o fundo do gol. Coloca o Grêmio em vantagem. Coloca o Grêmio na frente. E agora o Jeff. Jeff tem a responsabilidade nos pés. Jeff se apronta para fazer a cobrança do chute favorável a Chapecoense. É ele contra o goleiro risco. A arbitragem vai lá e conversa com o goleiro. Autorizado, Jeff. Ajeita a jogada. Limpou, vai pintar o gol! Da Chape! Jeff com estilo e classe. Reveja o lance. Limpou para a esquerda. E aí meteu para o gol. Estufa a rede e deixa tudo igual. Lá vem o Grêmio. Na finalização... É o Rodrigo! Na finalização, o Grêmio está deu o Rodrigo. O Kojak acaba perdendo. Desperdiçando. E o gigante Rodrigo só parou na frente dele. Formou aquele paredão. E agora o Marcelo. Marcelo Fattori. Se apronta para fazer a cobrança, Marcelo. Concentração total. Autorizado, Marcelo com a perna direita. Bate para o gol! É da Chape! É da Chape! Marcelo! E agora o Grêmio não pode perder. Pedão na bola. Autorizado, pedão. Ajeita a jogada. E aí, a defesa feita. A Chapecoense conquista o título. Anula a jogada. O goleiro Rodrigo. Crescendo para cima. Do atleta formando. Um paredão inibindo o ataque. E a Chapecoense conquista. O título da Copa do Brasil. Reveja as imagens. Pedão. Tentou a finta. O Rodrigo só parou na frente dele. E aí, ele perdeu o controle da bola. E o controle de si próprio. A Chapecoense. Aí, o capitão Marcelo Fattori recebe o troféu. A Chapecoense. É campeão da Copa do Brasil. Participe da festa. Sinta o clima. Esse é o clima. Esse é o clima. Esse é o clima.